A CIDADE NO BRASIL O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de verência, amigo. Pronto. Como você queria. Colocando os pingos nos is É assim que tem que ser Estamos começando a entender seu gosto, amigo Pronto, como você queria Vai ser isso? É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui Não vai querer passar o resto da vida pensando Isso, não é mesmo? Não vai querer passar o resto da vida Não vai querer passar o resto da vida Não vai querer passar o resto da vida Glória a las plagas Glória a las plagas Puta merda Aí um cara grande E aí Não vai querer passar o resto da vida Cacete, foi por pouco Não vai querer passar o resto da vida Você também tem ver? Você também tem ver? Não vai querer passar o resto da vida Olha, é aquele cachorro. 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 Vamos lá. Acho que agora acabou. Vamos lá. 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 lá. Vamos 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 lá. É o que você vê? É o que você vê? É o que você vê? Ação vos! Tchau, tchau.